Se você não sabe nada sobre edição de vídeo, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para fazer o seu primeiro vídeo com resultado profissional aqui no canal Gabiruta. Eu sou o tio Gabiruta, videomaker desde que tudo isso aqui era mato e eu vou te mostrar como usar o Mondershare Filmora. Hoje eu vou te dar uma base completa de como editar vídeos dentro do Filmora, que é uma ferramenta incrível, vai ser uma opção muito fácil. E para você que está começando do zero, é só você entrar aqui no site filmorawondershare.com.br e baixar gratuitamente o seu Mondershare Filmora. O link está aí na descrição do vídeo. Faz o download e instale ele aí no seu computador que eu já estou com o meu Filmora aberto aqui e eu vou mostrar para vocês como começar. Então presta atenção no vídeo, segue passo a passo, que até o final dessa videoaula você vai estar editando igualzinho o Zack Snyder. Você só pode estar de brincadeira comigo. Como é que alguém assistindo um vídeo do canal, o Gabiruta vai conseguir editar, cortar vídeo, montar, tudo como eu faço. É completamente impossível. Esse cara só pode estar louco. Então não se esqueça, essa videoaula não é gratuita. O preço dela é, se inscreve no canal, deixa um like e compartilha, 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 compartilha. Já chega, né? Então, vamos para a aula. Começando essa videoaula com a tela de apresentação do Mondershare Filmora, onde você vai primeiramente escolher aqui a proporção de tela que você vai usar para Instagram, cinema, vertical, horizontal. A gente vai fazer focado no 16x9, que é o padrão para o YouTube. Escolhida a proporção de tela, você vem nessa aba onde está escrito Novo Projeto. A segunda tela que vai aparecer já é a tela de trabalho do Mondershare Filmora. Vou explicar rapidamente o que tem aqui. E enquanto a aula for se desenrolando, você vai pegando mais algumas coisas que eu não falei agora. Essa parte de baixo aqui é a linha de tempo, onde você vai arrastar e soltar a mídia e efeitos para você criar o seu vídeo. Aqui tem as ferramentas para edição do vídeo que você vai trabalhar. Nessa parte aqui é onde você vai importar os vídeos e arquivos de imagens que você filmou, gravou, importou, sei lá o que. Tem também como gravar a tela do PC, somente a sua voz ou gravar só a webcam. E aqui em cima você tem as abas de mídia, estoque de mídia, áudio, texto, transições, efeito, filtro, adesivo e modelos do Mondershare Filmora. Essa tela do lado é onde você vai visualizar o vídeo que você está trabalhando. É simplesmente você clicar em cima de importar que ele vai abrir a sua pasta de arquivos. Se não tiver na pasta de arquivos que você quer, você vai procurando aonde ela está no seu computador. O vídeo que eu quero importar é esse daqui. Eu poderia selecionar todos os vídeos que eu quisesse e clicar em abrir que ele já ia para lá. Mas eu não tenho necessidade nessa videoaula porque eu só vou usar esse daqui. Abrir. Pronto, meu vídeo já está ali. Agora, o que eu faço? Você pega esse vídeo com o botão esquerdo do mouse e arrasta para baixo. Vem aqui e solta na linha de tempo ou encostado um pouquinho antes é você que escolhe. Lembrando que se você fizer qualquer coisa que eu quero refazer, você vem aqui em cima. Esse aqui é o melhor amigo do editor. A setinha desfazer. Quando você clicar, ela volta a última ação que você fez ou deixou de fazer. Se tiver 10 coisas que você fez no vídeo e você quer tirar as 10, você vai apertar 10 vezes esse botão. Ah não, daquele jeito estava bom? Você pode refazer. Clica aqui e ele volta onde estava. Colocou ele aqui na parte do vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer é recortar as partes do início e do fim. Aonde você tem certeza que não vai utilizar. Tecnicamente ele vai começar aqui. Então presta atenção no vídeo. Segue passo a passo. Eu estou com uma cara de fronha aqui, mas tudo bem. Quando chegar na parte que você quer recortar, tem uma tesourinha aqui. Você pode simplesmente apertar em cima dela com o botão esquerdo do mouse que você vai cortar o vídeo. Dividiu ele já, está vendo? Deixa eu arrastar a régua para lá e para cá para você ver. Se você quiser, também pode apertar nessa tesourinha aqui em cima. Mas eu acho um desperdício de tempo você sair da régua para vir até aqui para depois voltar para cá. Mas fica a seu critério. Eu quero que ele comece daqui, então essa parte eu não vou usar. O que eu vou fazer? Selecionar com o botão esquerdo do mouse. Toda vez que eu falar selecionar ou clicar, você vai usar o botão esquerdo do mouse. Apertei aqui uma vez. Selecionou o vídeo. Aí eu posso vir aqui nessa lixeira ou apertar delete que vai simplesmente sumir da tua vida aquele pedaço de vídeo que você não quer editar. E aí bora ver aqui. Passo a passo que até o final... Agora vamos ver o final onde eu quero excluir a parte que não vou precisar editar porque já acabou a minha gravação. Chegou nessa parte aqui, o finalzinho aqui eu não quero trabalhar nele porque não vai precisar. Clica na tesoura. Já está selecionado aqui. Quando está branquinho em volta, está selecionado. Aperte o botão delete. Seu vídeo está aqui, aperta stop. Ele volta lá para frente. Esse vídeo que eu gravei tem um áudio, certo? Às vezes eu tenho que trabalhar e melhorar um pouquinho a qualidade dele ou tentar melhorar a qualidade. Porque depende muito do tipo de microfone que você usa. Então, se eu deixar para fazer isso no final da edição, como vão ter vários e vários cortes aqui, você vai ter que editar esse áudio em cada um. Para evitar essa trabalheira toda, você vai selecionar esse vídeo, segurar aqui. Quando aparece essa mãozinha, você segura e arrasta para cima que ele vai aumentar o volume. Está vendo? Zero aqui está mudo. E aqui está no máximo que o Wondershare permite que você coloque ali para não estourar o seu som. Soltou. O volume já está alto. Aqui está no máximo. Então, presta atenção no vídeo, segue passo a passo. Você vai clicar duas vezes em cima da faixa de áudio. Vai aparecer essa caixa de ferramentas aqui, onde você pode trabalhar no vídeo, no áudio, na cor ou na velocidade. Eu vou voltar aqui na parte do áudio para tentar melhorar esse áudio o melhor possível. Se você já tem alguma habilidade com som, eu aconselho que você mexa aqui. Se você não tem, esquece. Você vai buscar aqui equalizador e vamos em configurações. Com o seu vídeo selecionado lá, você vai pegar essa primeira barra aqui, que é do 31, e vai deixar ele lá embaixo. Encosta no final. E vai pegar essa barra do 63 aqui e deixar quase no final, lá no menos 14. Pode aplicar. Vamos ver se sentimos alguma diferença. Presta atenção no vídeo, segue passo a passo, que até o final dessa videoaula, o que ele faz ali é mexer com os graves, que não vão fazer diferença para o seu vídeo. Agora, para trabalhar o resto do áudio, para tentar melhorar o máximo que puder, você vai tentar ouvi-lo. Primeiro você dá o play e depois já abre rapidamente a configuração do equalizador. E vai movimentando as barras para lá e para cá, para você ver se acha um melhor efeito para o seu som ficar mais nítido. Play, clica aqui. Então, presta atenção no vídeo, segue passo a passo, que até o final dessa videoaula, você vai estar editando igualzinho o Zack Snyder. Passo a passo, que até o final dessa videoaula, você vai estar editando igualzinho o Zack Snyder. Se inscreve no canal, deixe um like. Agora, eu acho que eu acertei. Então, a pré-configuração aqui ficou assim. Cada um desses pontos, o 31 com menos 18, o 63 com menos 14, o 125 com 7, o 250 e assim por diante. Já deixei bem mais audível o som do meu vídeo. Vou dar um ok, aperto stop, volta lá para trás. O meu vídeo todo, eu posso fazer o que eu quiser, que ele vai continuar com essa frequência de som. Se você não tem necessidade, não quer os espaços, quer ganhar tempo, você vai selecionar o seu vídeo. Vai clicar aqui nessa setinha, vem em detecção de silêncio. Deixa do jeito que está aqui, a menos que você sinta necessidade de mudar a distância ou o volume que está aplicado aqui. Então, não mexe em nada. Deixa do jeito que está. O meu está aqui com 45, 05, 04. Clica em analisar. Ele vai remover as partes de silêncio do seu vídeo. Isso te ajuda na edição que você ganha muito tempo, mas quando você não está trabalhando só com a imagem. Quando você, por exemplo, está fazendo uma videoaula e você quer que apareça só a hora que você está falando. Nessa parte aqui, eu estou fazendo só para mostrar para vocês, mas eu vou utilizar cada parte dessas aqui. Mas eu vou mandar ele finalizar e substituir para vocês verem o que acontece. Substituir, stop, dá o play e vocês vão ver que agora não tem mais espaço entre o vídeo que seja tão grande assim. Passo a passo, que até o final dessa videoaula, você vai estar editando igualzinho o Zack Snyder. Então, não se esqueça, essa videoaula não é gratuita. O preço dela é... Como eu preciso fazer edições aqui no meio, eu não posso deixar que ele fique cortado aqui. Mas você já entendeu para que serve essa ferramenta. Como esse aqui eu estou fazendo um vídeo de apresentação, eu não vou usar essa parte de detecção aqui. Setinha de desfazer. Ele retorna como estava antes. Agora chegou a hora de a gente adicionar um texto. Clicou. Vamos procurar aqui, Light Switch. Você pode clicar esse mais que ele vai ser adicionado ao projeto. Ou você pode simplesmente pegar ele e arrastar aqui para baixo que ele vai ficar aonde você quiser que ele fique. No final dessa videoaula, para no meio, onde ele está aparecendo aqui. Você vai clicar em cima do texto que foi adicionado. E aí você decide se vai colocar ele de lado, embaixo, aonde você quiser. Eu quero colocar ele aqui embaixo. Vou deixar ele um pouquinho maior. Agora vamos mudar a escrita. Você clica duas vezes em cima. Vai aparecer essa janela onde está o texto. Seleciona tudo ali. Deleta ou começa a escrever por cima. Vídeo, aula. Você pode mudar também a cor do título que você colocou escolhendo qualquer uma dessas cores. Ou indo aqui para a paleta de cores, onde você pode escolher uma cor específica qualquer aqui. Você pode, por exemplo, mudar o tipo da fonte que está aparecendo lá. Escolhido a fonte que você deseja. E aqui embaixo você tem os tipos pré-definidos de contornos da sua fonte. Por exemplo, se eu clicar em qualquer um aqui, ele vai mudar automaticamente ali. Eu acho que fica legal. Você vai estar editando igualzinho o Zack Snyder. E agora que eu toquei no nome do Zack Snyder, eu preciso fazer uma brincadeira com ele aqui. Eu venho em mídia, gravar um vídeo, gravar a tela do PC. Feito isso, eu abro o vídeo, coloco em tela inteira. E aí simplesmente aperto esse botão para começar a gravar. Play. Aperto o F9 quando eu achar que eu já gravei o suficiente. O vídeo que eu gravei já vem para dentro do Wondershare. Agora eu vou editar esse vídeo para sobrepor ao vídeo que eu estou editando. Então eu coloco ele mais aqui no final. Puxo a régua para cá. Como eu já gravei ele sem som, vou escolher onde eu quero recortar. Eu posso simplesmente colocar a ponta do mouse no começo do vídeo. E puxar ele que ele já vem cortando automaticamente. E aí eu vou para o final do vídeo. Posso colocar o mouse lá no final do vídeo e voltar que ele já corta. Agora eu vou dublar o Zack Snyder de uma maneira que... O que ele diria se ele visse que o tio Gabiruta está falando que com um simples vídeo meu vai ficar editando igual ele. Então eu coloco aqui em cima do vídeo. E vou agora em gravar voz. Você só pode estar de brincadeira comigo. Como é que alguém assistindo um vídeo do canal, o Gabiruta vai conseguir editar, cortar vídeo, montar, tudo como eu faço. É completamente impossível. Esse cara só pode estar louco. Para aqui. Aumenta esse áudio. Volta ele para cá. Eu vou reduzir isso aqui até aqui. Vou deixar certinho com o vídeo. Aqui dá para cortar. Montar tudo. Clica só no de baixo. Tesourinha. Vem aqui. Diminui essa parte. Cortar vídeo, montar, tudo. Pode tirar o espaço aqui também. Corta. Vem onde você quer que acaba. Ótimo. Eu consegui encaixar a voz aqui no Zequinha. Então vamos lá. Você só pode estar de brincadeira comigo. Como é que alguém assistindo um vídeo do canal, o Gabiruta vai conseguir editar, cortar vídeo, montar, tudo como eu faço. É completamente impossível. Esse cara só pode estar louco. Será que a gente consegue, usando o Wondershare Filmora, modificar essa voz? Vamos aqui para alterador de voz. A gente dá dois cliques em cima do áudio. Vem aqui em alterador de voz. Aqui nós temos alguns parâmetros que a gente poderia usar. Qualquer um deles que eu clicar vai modificar a voz. Você só pode estar de brincadeira comigo. Você só pode estar de brincadeira comigo. Você só pode estar de brincadeira comigo. Para a voz personalizada. Você só pode estar de brincadeira comigo. Você só pode estar de brincadeira comigo. E do canal, o Gabiruta... Essa voz ficou engraçada. Agora que eu coloquei efeitos e a voz nessa primeira parte de áudio, o áudio inteiro virou três partes. Como é que eu faço para copiar os efeitos dessa parte para as outras? Você clica com o botão direito, em seguida, botão esquerdo em cima do áudio. Vem aqui em efeitos e filtros, em copiar. Clica no segundo vídeo, botão direito do mouse, efeitos e vídeos, colar. Terceiro vídeo, botão direito do vídeo, efeito colar. Agora vamos ver. Você só pode estar de brincadeira comigo. Como é que alguém assistindo um vídeo do canal, o Gabiruta vai conseguir editar, cortar vídeo, montar, tudo como eu faço? Eu agora tenho que encaixar isso lá no vídeo que a gente está editando. Eu vou selecionar toda essa parte, vou segurar com o botão esquerdo do mouse, subir e vir até onde eu tinha feito o corte. Posso descer ele aqui, que ele ficou na segunda parte? Vou clicar aqui agora. Ao final dessa vídeo-aula, você vai estar editando igualzinho o Zack Snyder. Você só pode estar de brincadeira comigo. Como é que alguém assistiu um vídeo? Só tem um problema. Esse vídeo ficou aqui embaixo, né? Não era pra ficar. Eu pego ele aqui, seguro, e arrasto pra frente até o final. Quando ele pareou com o Zequinha Snyder, eu seguro o Zack Snyder e desço ele pra cá. Pronto. Snyder. Você só pode estar de brincadeira comigo. Como é que alguém assistindo um vídeo do canal, o Gabiruta vai conseguir editar, cortar vídeo, montar, tudo como eu faço? É completamente impossível. Esse cara só pode estar louco. Agora, nessa parte do vídeo, dois cliques, vou em cor. Nessa barra, correspondência de cor, eu posso fazer com que um vídeo fique com a mesma tonalidade de cor do outro. Vamos ver o que acontece. Se eu usar aqui, correspondência de cor, selecione para um frame aqui, para corresponder. Aqui, corresponder. Olha o que aconteceu com o vídeo dele. Ok. E você vai ver que não vai ter um contraste tão grande quando passar do meu vídeo para o vídeo dele. Pouzinho o Zack Snyder. Você só pode estar de brincadeira comigo. Como é que alguém assistindo um vídeo do canal, o Gabiruta vai... E pra aumentar a brincadeira, a gente pode colocar aqui o nome do Zack Snyder, quando ele começa a falar. Então, a gente vem em texto. Vamos procurar aqui um que fique legal para colocar como apresentação do nome de alguém. Vou pegar ele, segurar, arrastar para cá. Quando começar o vídeo dele... Agora, a gente vai escrever o nome dele aqui na caixa de diálogo. Zack Snyder. É assim que escreve o nome dele, para quem não sabe. A gente clica embaixo aqui, no complemento do texto. E a gente vai colocar qual a função desse cara. Editor de cenas em câmera lenta. Dou um ok. Aqui, preciso arrastar. Pronto. Vamos ver como é que ficou agora. Você só pode estar de brincadeira comigo. Como é que alguém assistindo um vídeo do canal, o Gabiruta vai conseguir editar, cortar vídeo, montar... Tudo como eu faço. Agora, eu dei uma piscadinha aqui, certo? O que vocês acham de um efeito sonoro aqui? Vamos aqui em áudio. Seria um efeito aqui do quê? Escreve PIN. Ó. Vamos usar esse áudio aqui nessa parte. É só você arrastar, ele vai ficar na parte de baixo. Tá vendo? A faixa de áudio é aqui embaixo. Vamos colocar ele aqui. Vamos aumentar o volume dele aqui. Esse cara só pode estar louco. Edição não tem limite. E é exatamente isso que acontece com a edição. A edição nunca acaba. Você simplesmente desiste de continuar. Porque se você continuar mexendo, é a vida inteira. O cara só pode estar louco. Eu vou colocar agora um efeito visual. Estou fazendo para a base de teste. Para te mostrar as possibilidades do Wondershare para uma edição simples. Vamos colocar aqui um efeito. Como é que escreve a auréola? Não é anulo, não é anjo. Aqui, efeito anjo. A gente pega agora esse efeito. Arrasta aqui para cima do vídeo. É um anjo meio frosô isso aqui. Sim, esse cara só pode estar louco. Tendo feito essa babaquice aqui. Se inscreve no... Na hora que o dedo fazer... POP. A gente vai colocar um adesivo de inscrição no canal. SPIM. Entendeu onde eu quero chegar? Se inscreve no... No isso aqui. Coloca aqui na posição. Vamos ver se está certo com o dedo. Se inscreve... É mais para cima aqui, ó. Bora lá ver. Se inscreve no canal. Isso, ficou certinho. Deixa um like. O pin do like. Pim. Eu gosto desse like. Arrasta até na linha aqui. Deixa... No e o tamanho dele. Para ele se encaixar. Vamos ver onde é que o dedo vai ali. É aqui, ó. Tem que começar a aparecer antes. Certinho? Colocar ele um pouquinho. Dividir entre esse espaço aqui. Um dingue. Áudio. Vamos colocar... Dingue. Vamos puxar ele para cá. Ele vai baixar o conteúdo. Aumenta o volume dele no máximo. Se inscreve no canal. Agora o barulho para aquele lá. Aquilo ali parece efeito de choque. Laser. Solta embaixo de novo. Deixa um like. Ficou muito alto. Eu acho que a gente pode fazer ele. É legal que ele comece alto. E depois vá sumindo. Diminuir a entrada dele aqui. E aí o que a gente vai fazer? Vamos dar um fade out. Desvanecer na saída. Se a gente puxar essa setinha aqui. Ele vai desvanecer na saída. Quer dizer, ele vai abaixando o volume na saída. De novo. Deixa um like. Vamos abaixar um pouquinho o volume aqui. Se inscreve no canal. Deixa um like. E nessa parte aqui. Eu gostaria que algum objeto. Que mostrasse para compartilhar. Seguisse os movimentos da minha mão. Dos meus dedos. Então eu vou pegar aqui. Onde começa. Eu já vou colocar aqui um efeito. Som básico. Tá vendo? Se você for clicando aqui também. Magia. Então eu vou pegar e fazer a mesma coisa. Arrastar lá para onde eu quero. Compartilha. Agora vamos voltar para o visual. Mas eu quero que esse objeto siga o meu dedo. Como vocês podem ver aqui. Na união dos meus dedos. Ela fazendo quase que um Y. O Motion Track fica mais fácil para pegar. Quando tem algum objeto para seguir. Com o visual melhorado. Com o vídeo selecionado. A gente vai clicar aqui. Em Motion Track. Agora a gente vai pegar. Esse maisinho dentro da caixa. E colocar ele certinho aqui. Em cima. De onde está o Y do meu dedo lá. Colocado no local. A gente clica para iniciar o Motion Track. Compartilha. Compartilha. Pronto. Agora o que eu preciso. Eu preciso colocar algum elemento. De link com o Motion Track. Adesivo. Não tem compartilho em português. Compartilhar. Isso. Compartilhar é Share. Eu nem sabia. Vamos usar um Share. Like. Eu gosto desse verde. Ou esse mais verde. Compartilha. Então vamos descer com ele aqui. Segura. Arrasta para onde tu queres. Que seria aqui. Vamos diminuir do Share. Então a gente vem aqui. Deixa ele certinho aqui. Quando começa o Motion Track. Certo? Agora a gente volta com dois cliques aqui no vídeo. Ele vai aparecer de novo. Essa parte do Motion Track. E a gente vem aqui em elemento do link. Vai selecionar. E vai procurar onde está esse elemento que a gente acabou de adicionar. Qual é o nome dele? Elemento de design de anime. Ok. Vamos ver o que acontece agora no vídeo. Compartilha. 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 Isso aqui precisava ser maior, né? Então a gente puxa ele para cá. Até a hora que a mão para. Compartilha. Compartilha. Bom que ele acabou. Até o som aqui acabou. Tecnicamente onde deveria mesmo. Nessa parte que some isso daqui. Eu acho que é a parte que deveria sumir todo o resto. Então a gente puxa esse. Clica nesse. Segura. E puxa esse. Os adesivos vão ficar até o final. Se inscreve no canal. Deixa um like. E compartilha. Compartilha. Já chega, né? Faltou um pop. Vamos em áudio novamente. Digitar. Pop. E esse aqui. Traz ele. Arrasta para cá. Chega, né? Aqui dá magia. Para ela acabar ali. Chega, né? Então. Vamos para. Ou acabar junto com o pop também, né? Chega, né? Pronto. Perfecto. Vamos para a aula. Posso colocar mais um. Estalinho. Pronto. Vamos pegar esse aqui mesmo. Vamos para a aula. E com isso eu finalizo nossa primeira videoaula. Com o Wondershare Filmora. E o canal Gabiruta. Uma parceria. Que não acaba. Bora ver. Como é que ficou. Solta o vídeo. Então presta atenção no vídeo. Segue passo a passo. Que até o final dessa videoaula. Você vai estar editando igualzinho o Zack Snyder. Você só pode estar de brincadeira comigo. Como é que alguém assistindo um vídeo do canal. O Gabiruta vai conseguir editar, cortar vídeo, montar tudo como eu faço. É completamente impossível. Esse cara só pode estar louco. Então não se esqueça. Essa videoaula não é gratuita. O preço dela é... Se inscreve no canal. Deixa um like. E... Compartilha. 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 Já chega, né? Eu confesso que quando comecei esse vídeo eu não tinha ideia do que ia fazer. É isso que é edição. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula de edição com Wondershare Filmora. E editar até você virar um Zack Snyder. Um beijo no meio, lá no meio, bem no meio do seu brioco. E hasta la vista.